No primeiro século, num canteiro plano como este, você tinha árvores plantadas no terreno. Longas valas no solo eram abertas com este tipo de arado, dirigido por uma das mãos do trabalhador. Com a outra mão, ele controla a direção em que o arado cava o chão. Se o trabalhador se distrai e tira os olhos do arado, ele pode se desviar, bater numa rocha e quebrar a máquina. Por isso, Jesus disse, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Além disso, ele tem que ter a certeza de que as valas estão bem retas e que estão a uma determinada distância umas das outras. Depois que o terreno está totalmente arado, entra em cena um habilidoso semeador que vai espalhar as sementes de maneira uniforme sobre o terreno fértil. Esse homem deve saber que não pode semear numa terra imprópria para agricultura, em outras palavras. Ele não vai plantar a semente numa estrada como essa. Não vai semear também num terreno pedregoso onde existe mais pedra do que terra. Também não vai semear num local onde ele sabe que as sementes ficarão expostas e serão comidas pelos pássaros. O semeador deve saber qual o cultivo ideal para cada tipo de solo onde a colheita será bem sucedida. Ou seja, a semente certa, no terreno certo, vai gerar mais e melhores frutos. Uma vez plantadas as sementes, o trigo está pronto para ser cultivado. Vamos ver agora como era a colheita do trigo. DIA 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 D